Música 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 Acho que não tem ninguém, hein? Ninguém, acho que eles foram trabalhar E outra, nem a babá tá aqui Que eu não tô ouvindo nada Certeza, vamos olhar ali ó Pega tudo, o dinheiro, bem material Pega tudo Procura tudo Procura tudo Música 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 Você falou que não tinha ninguém aqui Uai, mas não tem ninguém aqui mesmo, hein? Como que não tem ninguém aqui esse barulho? Ah, deve... não sei né, deve ser a menininha que tá aí Não moço, então vamos embora melhor Nós volta outro dia Como é que ela vai pegar alguma coisa com as crianças aqui? Música Bora, 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 bora Música Tia nós volta Bora, 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 bora Ô, 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 volta aqui, volta aqui O que aconteceu, cara? A criança viu nossa cara, a criança viu nossa cara Pera aí, pera aí, pera aí Não faz barulho, não, eu vou por aqui e você vai por aqui, beleza? Beleza, beleza, bora Não demora, bora, bora Cadê você, criança? Cadê você? Sei que você tá aqui Cadê você? Ô, 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 ô Vem aqui O que aconteceu, o que aconteceu? Cadê a menina? Não sei, ela passou por mim, mano Não, não, não Como que você faz um negócio desse comigo, cara? Não, mano, fazer o seguinte, é melhor nós ir embora, velho Que ir embora, que ir embora Moço, é uma criança A criança vai fazer maldade com nós, não, mano Se nós for embora, se nós ficar sem pegar essa menina, como que eu vou fazer? Eu vou voltar de novo pra aquela vida que eu tinha? Não, mano, mas é uma criança, vamos pensar nisso Não, mano Ah, não, tá chegando, zumbá Minha babá saiu Se eu for embora, pai Você não vai embora, você não vai deixar o solzinho, não, cara Aí, ó, tô falando pra você Por aí sim Bora lá, bora Vamos, vamos, vamos Ah, então você tá aí, vem aqui, vem aqui, vem, 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 vem Senta aqui Senta aqui Olha, ela vai perguntar, você tem que responder, tá bom? Onde que tá o dinheiro do papai e da mamãe? É, fala pra gente Fala pra nós Fala Aonde? Aonde? Pega lá Pega lá pra nós o dinheiro Falei pra você, moço Eu falei, ela vai pegar o dinheiro, vai dar tudo certo Ah, não, mano Ah, não Nós tá perdendo tempo desse jeito Moeda Moeda, você não sabe onde que tá, não Meu papel, você não sabe onde tá, não? Fazer o seguinte, então Você sabe nadar? Não sabe? Então vamos ali com nós, vem, cara Vamos ali com nós Vem Vamos Nós tá perdendo tempo aqui, viu O que que tá acontecendo aqui? A senhora mora aqui? Eu sou a babá da menina Você deixou uma criança aqui sozinha? Não, eu fui no mercado rapidão A gente recebeu uma denúncia, uma criança pedindo ajuda Porque tem dois indivíduos aqui com ela Nossa, eu fui no mercado rapidão comprar uns negócios E deixaram brincando Que que é isso? Não, 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 calma, 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 calma Não, 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 calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma senhor, calma senhor Vai, vai, vai Vamos